Música Mas agora vamos conhecer algumas opiniões do pessoal aqui nas ruas em Maringá sobre o conhecimento dessa lei e o que eles acham da lei. Não, eu não tenho conhecimento ainda, mas eu acho muito interessante, assim, só de ver ali no cachorro achei legal. Se o cachorro for, assim, de perigo, que vê os donos já vê que é de perigo, e que às vezes o próprio dono acha que não é perigoso, e para a população e para a criança é, né? Eu acho que teria que andar sim. Você acha que essa lei vai ser vigorada aqui em Maringá? Pode ter que vigore, mas um ou outro vai andar sem focinheira. Curitiba essa lei já funciona? Sim, já vigora. Já vigora. E o que vocês acham dessa lei? Eu acho que é importante, né? Um animal desse tamanho andando na rua sem focinheira, eu morro de medo. E você acha que Maringá vai seguir o mesmo exemplo de Curitiba? Vai ser vigorada essa lei? Com certeza, Maringá é uma cidade exemplo. Em janeiro foi acionada uma lei em Maringá, onde obriga os cães de grandes portes, ou aqueles considerados agressivos, a estar usando focinheira para passear em vias públicas. Você tem conhecimento sobre essa lei? Tenho, tenho muito. Você gostaria de estar andando com uma focinheira na cara? Não, eu também não. Então, cada animal é cada animal, né? E você acha que essa lei vai ser vigorada? Se for ser, eu não posso fazer nada, né? Como eu falo, eu tenho cachorro, eu tenho um pinte, eu tenho uma quita e tenho um sombrenado. E esses meus três cachorros não usam focinheira. E morde. Se pular no quintal de carro, morde, morde feio. O que você acha de quando a lei fala que as pessoas que caminham com o seu animal de estimação têm que andar com um saquinho para colher as festas dos animais, se não receberão uma multa? O que você acha sobre isso? Uma boa ideia. É bom para manter a cidade limpa, né? Mas não é só o animal que suja a cidade, né? E não percam no programa de amanhã, qual será o animalzinho do artista dessa semana? Será que nós iremos descobrir junto o animalzinho do artista da semana? Eu fico te esperando. Até amanhã. Tchau. 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 Vida Animal na TV